Tudo bom? Hoje tá iniciando um vlog Eu vou iniciar indo pra... Agora, né? Acordei agora E a primeira coisa que eu fiz foi Ligar a câmera do meu celular E gravar pra vocês Olha só que moral, hein, que eu tô dando pra vocês Eu repiti o cabelo Só fiz assim com a mão Só pra dar uma disfarçada Desculpa se eu tô tremendo, gente Umas meninas vieram falar pra mim Ah, Monique, você tá tremendo com a câmera do celular Eu não tenho ainda Aquela prática de ficar segurando Câmera, de saber melhor posicionamento Eu ainda não tenho Mas eu peço a vocês um pouquinho de paciência Que já já eu vou ter E eu queria muito, muito, muito Gravar o meu dia pra vocês Postar como vlog, porque eu sei que vocês amam vlog E é isso que eu tô fazendo Eu acabei de acordar agora Eu vou pra lá agora, pra sala Vou tomar um cafezinho O Eduardo já adiantou, já fez o meu café Maravilhoso, que ele dia de domingo faz Faz um café que só ele sabe fazer pra mim Então vamos lá comigo Porque hoje eu tenho que levar A lista do meu chá de panela Pras minhas primas Então Elas vão tirar a lista E eu vou aproveitar pra rever elas O amor fez pra mim Ele fez um cafezinho Pra mim E ele fez uma tapioquinha de queijo Com canela Que eu amo Nada pra ele Só não passei em make ainda Porque eu vou lá na minha sogra papá Porque ela chamou Eu e o Eduardo Pra gente almoçar lá Ontem eu passei por uma coisa Que eu acho que eu não desejo Passar nunca mais na minha vida Sabe o que aconteceu? Ontem eu fui comer Um pouquinho de amendoim Porque ontem eu fiz canjica de amendoim Então eu comi um pouquinho de amendoim Pra provar Né? Porque eu pedi pra canjica Amendoim torrado Né? Moidinho Eu pedi aqueles pedaços de amendoim Pra você Quando você comer Aquela canjica de amendoim Ter aquela crocância Aquela coisa maravilhosa Enfim Aí eu fui pedir Comi Você não tem noção Do que aconteceu comigo O salgado que eu tava comendo Ontem eu comi um salgado integral Ou assim Aqui no forno de casa E eu comi Gente O salgado integral O Edu deixou cair Um pinguinho de pimenta Tadinho Porque ele ama muito pimenta Aqueles molhos de pimenta brava Que tem pimenta malagueta Pimenta dos não sei do que Eu não sabia Mas eu tenho alergia a pimenta Eu me cocei muito Eu Olha Eu me coçava tanto Mas tanto Mas tanto Vocês não tem noção De como que eu tava Jesus do céu Eu me coçava Todas as partes do meu corpo Era o pé Era a perna Eu me coçando muito Eu acho que é Mistura, né? Do amendoim Com a pimenta Que me fez isso Jesus do céu Agora eu deixei lá Que a gente vai lá almoçar Na casa da minha sogra E depois a gente Vai pegar o busão, né? Pra gente ir lá Pra casa das minhas primas Porque é em Nova Iguaçu É um pouquinho longe daqui Maquiado, né? Olha só o tamanho da minha espinha Eu não tô maquiada Porque eu vou maquiar lá Na minha sogra Mas dá uma pena Deixar o Billy sozinho Em casa Ai, meu Deus do céu É igual bebezinho É um bebezinho, né? Ele tem um mês e pouquinho Dá uma pena Não, mas eu já deixei ração Eu já deixei água Mas dá uma dó Mais uma dó Ontem, gente É porque não tá dando pra ver Eu ainda tô meio Cheio de bolinha Tô papando É bobó de camarão Já ia falar de trogonófio de camarão Ô, Eduardo Neném Tá comendo Olha lá a outra lá, ó A outra lá, ó Aquela lá, ó Aquela coisa lá, ó No computador Vamos interagir, gente Um tá comendo O outro tá no telefone Oi, seu Willis Tudo bom? Olha aquele dele Tô tirando foto não Tô gravando mesmo Fiz do rango aqui pra ela Um arrozinho pra ela comer Agora que tem a minha zona A outra ali, ó Vamos interagir Trabalhando, né, mulher? Olha só Enquanto eu vou comer, né Porque daqui a pouco eu sai Tá vendo, gente? Até que vai cair um ônibus Eu tô comendo mais água Porque eu tô comendo mais água E ela tá comendo só E o Dudu tá aí segurando a ponta Ele tá se tremendo o pé dele Da face Agora deixa eu ir lá O que eu tô falando comigo Agora eu passei um batonzinho Um rímel bem basiquinho E um blushzinho Só pra dar uma coradinha O Edu tava falando comigo Que se por acaso Eu queria os cílios dele emprestado Agora a nossa carona chegou Pra gente ir até o resto do trajeto Olha a fã da Tassiella E o Coleia comendo Minha prima é apaixonada por ela A Mayara Para, Mayara Ali tá o resto do pessoal É porque tem mais gente aí, ó Vou fazer 26 Minhas primas não sabem Quantos anos eu tenho Gente Eu vou fazer 26 em dezembro Gente, que absurdo Minha mãe Não sabe A minha barriga Olha que delícia Que as minhas primas fizeram pra gente Hum, bolo Bolo de Cenoura com chocolate Bolo de empim Cachorro quente Sopa Tem um monte de coisa Vitória Aqui, vem cá, Vitória Ai, neném Olha que linda Você orri, neném Aqui Aqui o quê? Aqui o quê? Ai, neném Estamos só nós aqui Não me voçamos Eu tô indo pra casa Tá frio Aos tempos ele vai soltando É que foi que ele tá fazendo vídeo comigo Eu queria que ele gravasse desafios Como é que você tem pedido bastante Ele falou que vai gravar assim De boa De boa Um tempo Daqui a pouco ele tá aí, ó Feliz do ano Pé Daqui a pouco a gente tá chegando em casa E eu vou gravar o restinho que falta Pra finalizar o vlog Trazam Ai me esparramei aqui no sofá Porque eu tô super cansada Olha só Ele só sabe Vim e beijar Ele tava morrendo de saudade Da mamãe do papai É porque eu deixei ele em casa Pra eu e nas minhas primas, né Em Nova Iguaçu Então eu tive que deixar O meu bici em casa sozinho Quando eu cheguei Meu Deus do céu Aparecia até A festa Né, meu filho Fez uma festa pra gente Uma festa Chegou a fazer xixi Meu Deus do céu É uma comum É uma mamãe Papai, papai Pô, meu Deus Fala de mordida, galoto Deixa a mamãe falar Foi muito bom hoje Porque a gente tinha Viu minhas primas Desde o ano passado, né Então esse ano A gente teve que ver Porque assim Ah, é Nova Iguaçu É perto É, mas é sempre Sem desencontros Mas foi maravilhoso A gente encontrar com elas Eu espero que vocês Tenham gostado do meu vlog Foi uma coisa muito rápida Não consegui gravar Muita coisa pra vocês Entendeu? Mas o pouco que eu consegui Foi com muito amor e carinho Agora eu vou ter que Desligar a câmera Porque tem alguém aqui Que tá precisando De atenção E não sossega Um minuto Né, Billy? Olha a Billy Olha a Billy Olha a Billy Billy, Billy, Billy Fala se pensa Mamãe da Loto Olha só Como é que morda Olha só Só sabe lamber E morder Ó, ó, ó Esse galoto Galoto Safado Nenê da mamãe Ô neném Ô neném Ô neném Ô neném Ô neném da mamãe Que coisa linda Olha só Como é que ama Espero que vocês tenham gostado Ao som de Faustão, né Faustão tá aqui Na minha casa Porque acabei de chegar E ó Bum Infelizmente não deu tempo De ir à igreja Mas semana que vem Eu tô lá firme e forte Porque a gente não é nada Sem Deus, né Espero que realmente Vocês tenham gostado Do meu vídeo Fiquem com Deus, tá Fui